O Mahabharata é um compêndio de informação social, com um tema costurando todas as cenas ali, que é o que é Dharma. Antes do Mahabharata se chamar Mahabharata, ele se chamava Vijaya, que significava, de alguma forma assim, aquele que conquistou a vitória. A vitória na nossa cabeça ocidental é sobre o exército inimigo, etc. Mas o personagem central do Mahabharata, por mais esquisito que isso seja para a nossa cabeça ocidental, que conhece o Krishna, conhece o Arjuna, conhece o Bhagavad Gita e tal, é o Yudhisthira. O tema central do que foi virar Mahabharata é o Dharma. E o personagem central de quem era o ponto onde essa questão ficava circunscrevendo fundamentalmente era o Yudhisthira. Yudhisthira, de alguma forma, representa, até o nome dele em algum grau diz isso, aquele que é absolutamente honesto, correto, íntegro. Isso significa ele ser filho do Dharma, do Yama, ou qualquer coisa que seja. Então tem um ponto da história, onde o nível de tensão psicológica está assim, para além do que o absurdo já passou, já chegou num grau pior do que isso. E aí, na guerra, o Bhishma já tinha morto, sido morto, que era, digamos assim, o grande problema. E ainda tinha o Drona. Então o Drona, de alguma forma, ali, representa os nossos hábitos também, do ponto de vista psicoterapêutico, mas do ponto de vista prático, ele era um grande senhor da guerra. Ele era um grande batalhão. Então, assim, derrotar o exército inimigo sem derrotar ele era praticamente impossível. E a gente estava falando com todos os pandas, vejam lá, etc. Aí o Krishna olha aquela situação e fala, bom, por bem não está indo. Vai ter que ir por mal. E a definição de Dharma, do ponto de vista hindu, é algo próximo daquilo que é necessário de ser feito. Para que a vida continue a ser possível de ser vivida. Então, Dharma, a gente botaria, num contexto mais em português, como aquilo que sustenta o processo de vida pessoal e social. É muito importante esse conceito, porque a gente não tem nada tão interligado como isso na nossa cultura. Na nossa cultura, o que é ser ético, meio que independe um pouco do que está acontecendo na sociedade. Porque a ética, do ponto de vista da filosofia ocidental, ela é discutida num nível teórico. E depois você vê como que a prática se encaixa dentro daquela teoria. Se não se encaixa, azar o teu. Ok? E aí, nessa história do Drona. Tem um momento que o Krishna vira para o Yudhisira e fala, você vai ter que mentir. Aí o Yudhisira meio que cai da cadeira e fala assim, cara, não vai dar. Não consigo, Krishna. E assim, ele fala, da mesma forma que o Arjuna teve que matar o Bhisma, você vai ter que mentir. Aí ele começa lá, puta, e agora o Krishna falou que eu vou ter que mentir. Sabe, se tem uma pessoa na face da Terra que eu escuto é o Krishna. E ele está falando que eu tenho que mentir. Então eu vou ter que pegar meu ego e amassar ele todinho, porque eu sei que Krishna representa a essência do Dharma. Dharma, na nossa visão ocidental, é o que é ético. Mas nessa situação, o Yudhisira estava lá para um lado, para o outro, e o Krishna falou, puta, ele não vai conseguir fazer isso. Sabe, eu já dei todo um Bhagavad Gita para o Arjuna, não vai dar tempo de fazer a mesma coisa para o Yudhisira. Aí ele falou, Yudhisira, vem cá. A gente vai fazer o seguinte. Está vendo aquele elefante ali? Aí ele falou, estou vendo. Aí ele perguntou, você sabe como é que é o nome dele? Aí o que importa é que era o meu nome do filho do drona. Ok? Achou a Tama. E aí ele falou, o Bhima, que é o outro irmão do Yudhisira, vai lá e mata elefante. Ele bem molhou, achou aquilo meio esquisito, mas foi lá e matou elefante. Aí o Krishna virou para o Yudhisira e falou, achou a Tama, está morto? Aí o Yudhisira falou, achou a Tama, está morto. Assim, meio que do tipo, vai treinando, sabe? Tipo, pega, faz, treina de frente do espelho, sabe? Eu quero uma Bavara, eu quero uma Bavara, eu quero uma Bavara, sabe? Então, assim. Aí chegou na frente do drona e o Krishna chegou para o drona e falou, achou a Tama, está morto. Certo? É muito importante entender. Que naquele momento ele não falou, o seu filho está morto. Ele falou, achou a Tama, está morto. E aí o drona falou, cara, isso não é possível, isso não é possível, isso não é possível, eu só vou acreditar se o Yudhisira falar que isso é verdade. Aí o Yudhisira fala, achou a Tama, está morto. Só não se sabe, você foi um elefante ou você é o filho dele. E, digamos assim, isso cria todo um espaço psicológico para o drona ser morto em batalha. Ok? Então, o que o Yudhisira falou do ponto de vista prático foi uma mentira. Do ponto de vista teórico, não foi. Mas é uma grande sonha cinzenta, onde você vai falar, ele mentiu, não mentiu? Você pode ficar dez horas discutindo se ele mentiu ou não mentiu. Do ponto de vista do drona, ele mentiu. Do ponto de vista do Krishna, ele não mentiu. Mas do ponto de vista do que era fundamental ali, aquilo não foi uma resposta verdadeira. Claramente não foi. Certo? Só que, às vezes, na vida, e aí toda a nossa ética ocidental vai água abaixo com essa história. Às vezes, na vida, a situação está tão torta. Que, para dar certo, o torto, às vezes, tem que fazer parte. Sabe quando você, tipo... Outro dia a gente estava botando um móvel na parede, e aí a parede era torta. E aí, se você quisesse fazer o móvel certo a partir do chão, ele ficava torto a partir da janela. Se você quisesse fazer ele certo a partir da parede, ele ficava torto a partir do chão. Então, você tinha que escolher qual torto que você ia querer, naquela situação, aceitar. Porque, em determinadas situações da nossa vida, é impossível o honesto, o justo, o correto, sustentar a existência. Porque a existência estava torta demais para aquilo. Então, dentro do contexto do Marbarata, do ponto de vista da nossa ética como uma questão social, o que o Marbarata traz é, olha, na maior parte das vezes, você ser íntegra, justa e honesta é importante. Em 95%, 99% das vezes, isso é o que vai fazer com que a sociedade sobreviva. Isso é o que vai fazer com que a vida possa continuar. Mas vai ter um 0,1%, que essa regra não vai dar certo. Quando que uma coisa é A ou B, a gente nunca sabe, fundamentalmente. Não tem como saber. Mas, para a nossa ética cristã, para a nossa filosofia ocidental e tal, onde o pecado é sempre o pecado e o santo é sempre o santo, é muito difícil você borrar isso com cinza. Só que no hinduísmo, isso é um dos principais problemas para o ocidental tentar entender o que é Dharma. Porque ele tenta entender Dharma a partir do conceito de ética grego. E o conceito de ética grego, ele é muito mais discreto. Tem o A e tem o B, tem o preto e tem o branco. E eles são definidos exogenamente. Eles não são coisas que são feitas para serem reestruturadas e reformuladas e reafirmadas a partir de determinados contextos sociais. Então, o que é correto e ético em 9 de outubro de 2020, nesse contexto que a gente está, não necessariamente é 100% igual ao que é correto e ético e íntegro em relação ao que era em 9 de outubro de 2019 ou de 2021. Qual é o problema dessa postura, digamos assim, filosófica? É que você abre espaço para justificar qualquer absurdo com esse tipo de relativismo moral, que é o que a gente vai chamar disso, certo? Ah, então se o certo e o errado dependem do contexto, Então, algumas atrocidades, às vezes, podem ser justificáveis. Daí, para você, digamos assim, assinar embaixo do que Hitler fez, não é um passo muito grande, certo? E aí, você fala, epa, mas assinar embaixo do que o Hitler fez, eu não quero. Então, eu vou recuar, etc e tal. Mas, do ponto de vista, na prática da nossa vida, você ter um certo e um errado que não aceita regras que confirmam, as exceções que confirmam a regra, muitas vezes, torna o processo rígido, a vida, ela, digamos assim, funciona sem tsunami 99% do tempo e 1% do tempo tem tsunami. Então, em determinados momentos da nossa vida, a gente precisa, de alguma forma, isso é engraçado que na cultura védica, uma das 64 artes que um rei deveria ter é saber mentir quando é necessário mentir. Por quê? Tem situações onde os impactos sociais, políticos, familiares, o que você quiser chamar daquilo dali, são tão avassaladores, e você olha para o contexto, e você fala, cara, esse contexto, ele está tão troncho, que se você botar a verdade no meio dele, a verdade vai ser engolida pela pela tronchidão generalizada da situação. Então, em determinadas situações, se você quiser bancar, digamos assim, o baixão da ética e da moral numa situação onde todo mundo é corrupto, você pode até, digamos assim, morrer por conta daquilo e se tornar um mártir, mas aquilo não necessariamente vai tornar aquilo funcional para o projeto como um todo. Então, assim, veja bem, quando Krishna vai para a guerra, ele fala assim, olha, eu estou indo aqui como embaixador, lá no Duryodhana, e eu tenho 99% de certeza de que aquilo não vai dar paz, porque quando chegar a guerra, eu quero ter a certeza absoluta que a gente ofereceu a paz por cinco vilas, e, cara, aquilo dali não é nada, sabe? A gente tinha uma dívida de um trilhão, a gente aceitou um real de volta como pagamento. Então, eu estou indo lá para fazer essa proposta. E se nenhum real eles quiserem pagar, então, quando a gente for para a guerra, todas as regras que são socialmente adequadas para o momento de paz, elas precisam ser reconsideradas em qual contexto que a gente está falando. Então, tem momentos na nossa vida onde a vida fica tão 10 mil milhões de vezes de cabeça para baixo, sabe? Você toma um caixote, pum, 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 que quando você põe a cabeça para cima, você nem sabe quem mais é pé, quem mais é cabeça. A única coisa que importa é a boca respirar, entendeu? Se ela está no teu pé ou se está na tua cabeça, isso já não tem tanta importância. Mas, às vezes, a gente precisa ter um olhar de falar, olha, isso daqui é errado? É errado. Se alguém algum dia perguntar o que é errado, você vai falar, foi errado. Mas por que você fez o errado? Porque dentro do meu discernimento, naquele momento, o errado era o mais apropriado na situação que estava tão errada e, às vezes, é você multiplicar menos um por menos um para dar mais. Entendeu? Se você soma menos um com menos um, dá menos dois. Mas se você multiplica menos um por um, dá menos um. Então, tem determinadas situações na nossa vida que a gente precisa, de alguma forma, carregar um erro, uma mácula e falar, olha, eu errei? Tá. Não foi a atitude mais inteligente que eu podia ter tomado. Fato. Mas, cara, o contexto não estava muito fácil. E eu escolho, digamos assim, teoricamente, em prol de um bem maior, carregar essa sina, carregar essa mácula e depois olhar para Deus ou qualquer coisa que seja e falar, ó, quer me mandar para o inferno? Manda. Mas, eu acho que dentro do contexto do que eu consegui avaliar e dentro do contexto que eu consegui vivenciar, eu estava achando que multiplicar menos um por menos um era mais inteligente do que multiplicar menos um por mais um. quando que é essa operação aritmética, ela está de multiplicação ou se ela está de soma? Muitas vezes é difícil a gente ter essa clareza. Por isso que é importante a gente entender que foi Krishna que colocou ali, porque a gente olha isso do ponto de vista psicoterapêutico, isso representa a alma da gente. do meu ponto de vista mais prático é assim, cara, se você olhar para você e você falar, se eu for para o inferno por conta disso, eu acho que vai ter valido a pena? Então, cara, que eu vá para o inferno. No final do Mar Barata, só para a gente fechar a história como um todo, ele chega, teoricamente, o Odisseira chega no céu e os irmãos dele não estão ali, o Duryodhana não está lá, etc. Ele fala, cara, se isso daqui é para ser o céu, eu não quero estar aqui, é melhor ir para o inferno porque é lá que eu acredito que eu acredito que é o que faz sentido. Aí, isso é, pergunta assim, se você pesquisar no Google, por que que a Draupadi foi para o inferno ou qualquer coisa assim, porque na verdade ele não foi para o inferno, mas só foi, digamos assim, o último teste do Odisseira em relação ao sentimento de verdade dele. Que é assim, se tudo que você fez na tua vida depois que você morrer, você estiver condenado por isso, você ainda assim banca a conta? Ele, digamos assim, é epítome do comportamento dhármico porque ele fala, olha, eu posso ter querido agir da forma toda certa a minha vida toda, eu posso até ter achado que eu ia agir da forma certa, mas se no final eu agir, o resultado deu errado, eu ainda assim, eu olho e falo, cara, eu assumo essa conta, eu me coloco de pé diante dos meus erros e dos meus acertos, eu encaro a clúria. e aí ''